Olá amigos, Identidade Cultural no ar e nós seguimos conversando com Maria Cristina Dias e falávamos no blog anterior sobre essas questões da memória, da história, enfim. E eu gostaria, Maria Cristina, que você conversasse agora conosco um pouquinho sobre aquilo que você dizia no intervalo sobre a generosidade das pessoas que cedem as informações, as imagens, enfim, depois nós vamos passar várias imagens dos casarões que estão aqui no livro representado, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para o nosso telespectador. Pois é, isso é uma coisa maravilhosa que tem aqui e que eu me surpreendo a cada dia. Para você fazer um trabalho desse como o que eu faço, você vai às pessoas, eu bato na porta das pessoas, eu me apresento, eu mostro o meu trabalho e elas me contam aquilo que cala mais fundo a elas, elas me contam a vida delas, sabe? Elas me deixam entrar nas memórias delas. E abrem seus álbuns de fotografia, suas recordações de infância, né? E dividem isso, dividem isso comigo e eu divido com o meu leitor, né? Isso é um ato de generosidade, é um ato de desprendimento incrível. E é muito interessante como as pessoas são abertas a isso, né? Eu trabalho aqui há 19 anos. Eu, raríssimas vezes, não vou dizer que nunca, já aconteceu, mas raríssimas vezes alguém bloqueou o meu acesso a essa informação. Isso é uma coisa bem interessante porque, veja bem, não é uma informação que não tenha sentimento, é uma informação que tem sentimento, que vem com uma carga emocional grande, né? Porque é a história da tua vida, da tua família e do que vocês construíram. Eu acho isso fantástico. Nós temos pessoas nessa cidade que compartilham isso de uma forma incrível. A gente tem a Dona Iuta. Dona Iuta, o que a gente precisa dela, ela, pra mim, é uma avó. Adoro ela. O que a gente precisa vai, mas não só ela. Ela é a mais conhecida, até porque ela tem um conhecimento muito grande. Mas tem muitas pessoas anônimas que fazem isso. Tem pesquisadores que não publicam, que não colocam seus trabalhos. O Paulo Roberto, que você entrevistou aqui, é um deles. A Brigitte Brandenburg, que tá fazendo mestrado agora. Que as pessoas não conhecem, mas que fazem pesquisas ótimas e compartilham isso. Isso é uma generosidade, é uma coisa que me deixa super feliz. Primeiro porque estão confiando naquela informação que é tão cara pra eles, a mim. E segundo, que me permite avançar com esse trabalho. É muito bom. E nós falávamos sobre essa informação estar para o futuro. Eu venho dessa área do patrimônio e o meu primeiro trabalho foi compilar informações. Eu trabalhava com memória política, compilar informações dos antigos jornais de Santa Catarina sobre a memória política e naquela época havia jornais republicanos, enfim, que tinham uma linha editorial definida e que defendiam as suas ideias, enfim. E lendo ali, se buscavam informações para analisar muitas das questões da política do século XX. É uma fonte que se constrói hoje para o amanhã. Os anônimos da história, da memória, do patrimônio estão aí e ganham vida através da investigação e do que se publica. Dá vida, dá nomes a essas pessoas, tem a sua responsabilidade, mas deve ter também uma carga de alegria, de felicidade, de satisfação muito grande. Nossa, muito grande, muito grande. Eu faço um trabalho com prazer, né? Eu acho que eu sou uma privilegiada nessa vida, porque eu trabalho no que eu gosto e com grande prazer. Acho até que é por isso que eu vou tão assim, que eu mexo tanto com essas coisas, com essas coisas. Eu vou na pesquisa, eu vou buscando, 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 porque é uma coisa que eu faço com muito prazer. E isso realmente acaba se transformando em fonte. Poderia ser uma fonte, mas... O jornal, ele é uma fonte, mas você sabe, como historiadora, que ele é uma das fontes. Ele não é... não sei se isso pode chamar de fonte primária. Não sei como é que funciona isso, mas ele... porque é alguém que te narrou aquilo e você publicou. Eu poderia fazer de outras maneiras. Eu poderia, por exemplo, gravar a entrevista e... como você tá fazendo aqui, e ter um documento, né? Mas assim, o jornal, ele te permite... esse tipo de entrevista que eu faço, ele te permite que as pessoas contem aquilo que elas não contariam pra uma câmera. E eu te digo isso, porque isso até restringe. Às vezes eu quero gravar alguma coisa e, sei lá, mandar pro arquivo histórico, porque eu vejo aqueles personagens ricos que param na minha mão. Mas quando a pessoa... é incrível. Quando a pessoa vê uma câmera ligada, um gravador ligado, a informação já começa a passar por um filtro. A emoção já é filtrada. São poucos as pessoas com mais idade que conseguem relaxar diante daquela maquininha e te devolver aquilo que você tá... te dar aquilo que você tá pedindo. Que é a história delas com emoção. Mas, é claro, mesmo assim, a fonte, o trabalho de jornal tem o seu valor e ele vai ser fonte de pesquisa também. Eu fico super feliz quando, de vez em quando, eu pego algum trabalho e vejo a minha citação, a citação do meu nome ali embaixo, porque o pesquisador foi em alguma matéria que eu fiz. Às vezes, às vezes, apoiando o trabalho, às vezes, criticando a matéria. Isso tudo faz parte, né? Quem tá na mídia, quem publica de alguma forma um conteúdo, sabe que tá aberto à aceitação e à crítica. Isso tudo faz parte. E isso é muito válido, porque sem crítica também ninguém cresce, ninguém melhora. Mas, eu adoro quando eu realmente pego um trabalho e vejo que, em algum momento, aquele pesquisador foi lá, ó, leu e eu levei alguma informação pra ele. E você faz isso, Maria Cristina, lindamente. Ah, obrigada. Nós, aqui do Identidade Cultural, queremos muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Poderíamos gravar mais um programa ainda com você, mas essa emoção, essa responsabilidade. E, acima de tudo, a confiança que você tem das pessoas com relação ao seu trabalho. Você tem essa aura de confiança e, nisso, nós gostaríamos muito de agradecer. Quem ganha com isso somos nós, é a cidade e as novas gerações que vão viver dessas fontes. Muito obrigada por você, pelo seu trabalho e por ter vindo à Identidade Cultural. Imagina. Eu é que tenho que agradecer a vocês. E a cada uma dessas pessoas, deixa eu falar ali olhando pra... A cada uma dessas pessoas que abrem suas casas e contam suas histórias pra mim. Porque, realmente, olha, isso é uma gratificação, sabe? É muito, muito bom. Eu tenho muito a que agradecer. Muito obrigada. Esse foi o nosso Identidade Cultural de hoje. Espero que gostem e até a próxima semana. E aí Legenda Adriana Zanotto